e vai dizer vai dizer vai dizer vai dizer falei que você pegava e eu vou tá puxando não entrou anzol carangueja ó a torou de novo eu tô de novo tô de novo tô conseguindo pegar um e o meu deus olha aí galera pode ficar tranquilo meu irmão a calma e também já tá ficou com problema na boca aí mesmo aí mesmo vou ajeitar para aqui eu vou pegar outro vai mas não é bom e comeu coloca a massa de soja vou dar um remesso lá ó ó peguei 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 gurizada peguei davi peguei tá na pauleira olha cara vem mordendo tudo galera uma dica para vocês aí que for pescar piau com multifilamento piranha o tamanho do três pinta cara o tamanho três pinta uma dica para vocês que for pescar piau piau sul com multifilamento não dá uma fisgada forte dá só um toquinho assim pessoal que a multifilamento o líder é bem seco e a linha mono filamento ela dá uma elasticidade aí dá para dar uma fisgada forte mesmo mas com multifilamento a fisgadinha fraquinha perdi um monte de peixe dando uma fisgada forte anzol abrir arrebentava essa é a dica que eu dou para vocês aí o tamanho do piau três pinta esse merece uma foto esse merece uma foto esse é o piau raiz top demais top de linha nós conversamos com ele 24 horas tamanho do piauzão três pinta raiz daqui deixa eu tirar ai ai eu te gosto gurizada esse é o piau raiz verdadeiro raiz piau três pinta e ripa na chulipa aí pessoal piau três pinta ao tamanho desse piau bitela em fazer a soltura dele aqui ó que deus tá abençoando a gente demais ó vai para a vida chamando em vem rapaz rapaz vem pacu vem 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 tio gosta vai você vai ver se não quer né você não dá vou dar para o outro vai 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 tio zé vai tio zé vai tio zé segura vai tio zé falei que você ia pegar moço tio zé ele tá lá embaixo hein galera o pacu tá lá embaixo ó ó lá foi lá para o canta é pacu bonito tio zé tio zé quer que vai lá com o barco vai ter que ir vai ter que ir peraí peraí vamos cansar ele vamos cansar ele galera do céu olha eu não posso subir para não entrar nesse rosto aqui ele vai subir lá no canto eu falei para você tio deixa eu arremessar que eu vou jogar lá ai mamãe tá acabando a linha tá acabando a linha tá acabando a linha tá acabando a linha peraí não não mexe não peraí ele parou ele parou 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 aí agora ele vem isso vai vai fazendo devagarzinho rapaz galera é um pacu e grande hein tio zé pegou aqui ó tá lá embaixo ele não vem trazendo ele devagarzinho trabalha ele trabalha ele pelo amor de deus foi lá no enrospa mas ele tá aí ainda quer que vai lá com o barco vamos lá com o barco então vamos lá então deixa eu ver tudo bem tio zé caralho deixa eu ver ele tá no meio do enrospa ele tá no meio do enrospa vamos ter que ir lá falei para você irmão rapaz tio guarda pessoal isso aqui que nós faz é para vocês para vocês ser feliz da risada e eu eu gosto o tio gosta mexe o que bora vamos atrás desse peixe aí vamos perder não tá aí mesmo tio certeza então vamos atrás então vai desamarra deixa a corda aí deixa aqui ó isso deixa aí joga em cima do bambu a corda em cima do bambu em cima do bambu isso isso tá bom tá bom vamos lá vamos atrás do peixe vamos atrás do peixe senta aí tira a água daí Davi para não cair olha tio zé passa para lá para o bico do barco lá para lá cuidado as coisas aí aí vai lá vamos devagarzinho vai enrola galera galera pegamos o pacô aqui ó correu para lá ó olha eita moleque tá aí pera aí e tem um pau aqui tio zé como que é aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí a certeza daí e aí e aí aí mesmo e aí falta a linha e aí e aí e aí e aí ia e aí ele fica por baixo é feri guerra fui cá Ah, tá, ó Vai ficar por baixo Saiu, saiu Saiu mesmo? Vai cortar a linha Vamos subir ele assim Vamos subir o barco Vamos subir o barco lá Vamos subir o barco A gente vai pegar ele por baixo Tá, beleza Subir lá no barco Ajeita a frição, Tide Ajeita a frição Cadê? Bem vindo? Não, assim ele vai arrebentar Pô, segurizaram Tá aí ainda o peixe Bem vindo, né? Ó, vou jogar o barco por lá Peraí, peraí Ele tá aí, ó Vai lá pra pauleira Vamos ver Ele sai saindo pra pau Vou jogar o barco pra lá, Tide Aqui Ele enrolou ali, mano Ele enrolou ali Ó Aí Aí, aí Segura lá, Tide Se a gente gravar vai estourar Deixa eu ver aqui, daí Acho que ele já abandou Tá aí, né? Já era Mas ele escapou agora Vai, 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 vai Não Assim, eu não sei se ele já Se ele tá aqui ou não Passo por baixo, por baixo Mete a vara na água Mete a vara na água Isso, isso Isso E agora Fica aqui esperando ele descansar Não, vamos, vamos trabalhar Não, aí já foi Parece que Cara do céu Que peixe, hein Não, mas Vamos lá que nós pegamos outro, negão Vamos embora Não pode desistir Vem, vem, vem Vamos passar aqui Tá aí? Tá aí ou não? Vamos ver aí Eu vou soltar aqui Eu vou ver aqui Peraí, peraí Fica aí, fica aí Fica aí Eu quero, aí ó Ó, ó, ó Ó, como que Vai no fogo Tá aí mesmo? Tá Só Aí, pá Peraí 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 Se quiser dar uma andada aqui no barranco ali, ó Não, ele já saiu, já Saiu o peixe? Ó Pode ver ele entrar correndo Toma lá Só sentar lá na boca do... Não, pra tudo aqui é foda Mas tá bom Mais vazio, tio Vamos, vamos tirar ali e vamos trabalhar Não é verdade? Verdade Tira aí, gente, que vocês vão me dar Firmar um mal, tá? Vivido Paradinha Paradinha pro almoço, gurizada Aqui no Rio Miranda Parceiro aqui já tá dormindo, ó Agora vai sair um peixinho frito Olha aí Aqui já saiu uma carninha assada, ó Peixinho assado Gurizada toda reunida aí É Isso aí Neto Ceará Ceará Bruninho Gabriel Tio Zé Lá lá tá aqui no chão e o Maté Verde Como que é seu nome? Gabriel Gabriel E o parceiro que tá dormindo ali é o? O Marcos O Marcos Lá de Campo Grande também Davi Aquele lá do José do Norte aqui no Ceará Até que não chove o Maté Verde, né? Eu tinha... Top demais Isso aí, galera Parada pro almoço aqui, ó Peixinho assado É Aqui o peixinho frito vai sair agora, ó Aí, ó Ó Olha aí Bão demais Bão demais, pessoal Manda um abraço lá pro pessoal da sua cidade, lá do Ceará Todos do meu Ceará aí, meus amigos nordestinos Tudo de bom pra vocês Um abração do Ceará aqui Lá do Juazeiro do Norte De proteger o Ceará Galera do Ceará Nordeste, Juazeiro do Norte É Um abraço do Elton Pesca e da turma aqui do... Do Rio Miranda Do 21 aqui, ó Água do Miranda, Rancho Modelo aqui, ó Rancho Modelo aqui do meu amigo Neto Vocês tem que vir aqui conhecer, é bom demais Não é bom, Ceará? É que é bom Meu amigo Neto aqui, eu conheci ele tem uns 15 anos aqui E só leva você nos pontos certos Pra pegar os peixe-bão Pra pegar os peixe-bão E não é atoa que você veio pra cá faz quantos anos? Não é atoa que eu venho 15 anos aqui Não, você veio pra cá pro Mato Grosso, quantos anos? 36 anos que eu moro aqui E não fui embora Não fui embora e eu conheço o Neto aqui já tem de 15 pra 20 anos Top demais, gurizada Esse aqui é a turma nossa, ó Aí, ó Um tá dormindo ali, o Marcos dormindo A gurizada aqui preparando o peixe Aí, ó Carne assada Outro pescando lá, ó Top demais, é isso aí Daqui a pouco sai o peixe frito Sai o peixe assado Carninha Sai peixe também Ali os guris tá tentando pegar o dourado lá, ó Daqui a pouco sai o dourado, ó Não Não Vamos que vamos Já tá refrito aí Aí, galera Olha lá Olha lá Aí, galera, ó Ele me pegou lá Fial sul fritinho na beira do rio Vou mostrar pra vocês Chega aí, Davizão Olha aí Você tá doido, olha só Isso aqui é bom demais Isso aqui é bom demais Olha lá Olha lá Olha lá Vai, galera Olha ali, ó Ali, ali Vou pra lá Olha Isso aqui vai ficar aqui Isso aqui, ó Pra cá, ó Olha Rapaz frato de alumínio que tá quente, ó Olha aí Olha aí Dá um olhadinho aqui Olha aí Davizão Chega Vai, Gabriel Aí sim, hein Um pézinho Um capricho Tá lá naquele Ô, Marco, bora ou não? Show O Marco tá dormindo Só pra ele, ó Tá dormindo Só pra ele, ó É um pézinho Quem vai, quem vai no peixe frito Dá um beijo Dá um beijo Vai, peixe frito Aqui Só o olho, hein Perdeu o dourado lá ou não? Perdi, você viu? Favorei Vocês tão apostando lá? Uma caixinha de cerveja Quem pegar o primeiro Aí sim, hein Vai comer ou não? Não Eu tô satisfeito Aí galera, essa é a pescaria nossa, ó Turma toda reunida Ceará gosta de um peixe frito Ceará Ceará que veio do Ceará Feixe frito Você vai comer o peixe frito? Eu como o peixe frito, o peixe cru, o peixe assado Então come então, Ceará E temperado De todo jeito é bom peixe Não, experimenta, vê se tá bom, vai Frito, cru, assado, sashimi Se cru é bom, dá coisa frito Crocante E aqui tá saindo um peixe assado ainda Isso aí, gurizada, tamo junto, ó Acabou de jogar ele, não morreu nada Isso aqui é nossa vida Tá bom, Davi, ou não? Tá lá, ó Tá lá Pegou, tio Zé? Pegou, tio Zé? Pegou, tio Zé? Olha lá Olha o dourado, olha o dourado Olha o dourado Olha o dourado Ah, não acredito Uau, tu gosta? Eu tava com a caixinha Olha lá, olha lá Olha lá o outro Quase perdeu a caixinha de cerveja Já ganhei Já ganhei Já ganhou, então eu também ganhei Cara, pior que tinha pego mesmo, cara Pelo que acabou, eu já ganhei Rapaz do céu, velho Vira ali, vira ali Vira o jejum Olha o que ele fez, olha a boca desse cara, mano Olha o dente dele, velho Rebentou tudo Não, mas ele vai Todo mesmo peixe Eu vou Eu vou Eu vou mesmo Vou ganhar essa caixinha Olha galera, o dourado fez? Faz pesar demais Ela é muito forte Ela é muito grande O onzol tá pequeno, hein tio Não vai tirar não Não vou Aqui tem dourado muito grande, moço Não, mas não pode fazer nada Nós estamos no jogo O jogo que manda Você tava valendo o que? Uma caixinha de cerveja Caralho Eu vou tirar ele, hein Vende Quando ele pegar, deixa ele correr Não, eu vi que ele passa e segurou Tu gosta? Aí pessoal, finalizando mais um dia de pescaria aqui no Rio Miranda Pescaria boa demais A turma toda aí, ó Se ajeitando pra partir E amanhã tem mais, se Deus quiser Pescaria abençoada Tomar aquele banho no Rio Miranda Não O que é que ele deu a água? Engoli água Não deu a água, hein? Não deu a água? E aí galera, pescaria abençoada demais com a turma toda, tamo junto, um grande abraço a todos, é isso aí, vamos ficando por aqui, partiu, top demais.